Está acontecendo hoje aqui no auditório da Igreja Assembleia de Deus no município de Cacoal o segundo seminário da Patrulha Maria da Penha. Para falar sobre a importância disso para o quarto batalhão aqui do município de Cacoal, Major, no que isso vai beneficiar a corporação aqui de Cacoal? Bem, hoje é o segundo seminário da Patrulha Maria da Penha. O primeiro foi realizado no município de Paraná, onde começou a se tratar das primeiras estratégias da Polícia Militar para atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, de lá para cá foi um ano e hoje nós estamos no segundo seminário onde nós estamos aprimorando as nossas condutas perante o atendimento à mulher e estamos traçando novas metas, novas perspectivas para o atendimento da mulher com vistas a melhorar mais ainda naquilo que a mulher necessita. Hoje, como que estava funcionando a Patrulha Maria da Penha aqui no município de Cacoal? Hoje no município de Cacoal, que a patrulha tem pouco mais de um ano, estamos desenvolvendo as atividades juntamente com o Judiciário. A patrulha tem desenvolvido bem, tem prestado um apoio, segurança, às mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva de urgência. Mas não para por aí. Hoje o apoio, graças à rede que temos hoje com a Rede Mulheres de Fibra, com a participação do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, órgãos de apoio à mulher, entidades civis, colaboradores e voluntários, hoje é uma rede de apoio mesmo com atendimento social, atendimento em cursos profissionalizantes, em cursos que vão dar à mulher autonomia para viver uma vida saudável e tranquila. O projeto Patrulha Maria da Penha é muito importante e vem sendo desenvolvido em todo o estado de Rondônia. O fortalecimento da mulher vítima de violência doméstica faz com que, de alguma forma, ela restabeleça a sua segurança e, por vezes, a mulher é o que sustenta o lar. Evitando certas ocorrências dentro do lar, você evita muitas outras ocorrências também. Então, todas as pessoas que se envolvem nesse projeto, realmente, toda pessoa de bem é muito bem-vinda porque o projeto é importante e deve ser ampliado. Inclusive, você abordou até um tema bem interessante, a questão do feminismo e o machismo. Qual a diferença desses dois termos ou eles trabalham da mesma forma, só que de maneiras diferentes? Infelizmente, a questão do machismo, ela está muito presente na nossa cultura. Com o passar do tempo, vem diminuindo. Quando a gente fala em feminismo, não é contrário de machismo. Feminismo, simplesmente, quer se estabelecer uma igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. É uma via de mão dupla, uma via de respeito. E não existe respeito onde um se impõe sobre o outro. Tem que ser o princípio da igualdade. Todos são importantes. Tem que ser o princípio da igualdade. 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 Tem que ser o princípio da igualdade.